O boxeador Popó Freitas anunciou recentemente sua aposentadoria dos ringues. No último sábado, ele venceu o argentino Jorge Euchino no Fight Music Show, realizado no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. A luta foi acirrada, mas Popó garantiu a vitória por pontos, com uma decisão unânime dos juízes. MC Livinho, Vinderson e outros famosos que já lutaram no Fight Music Show. Ao final da disputa, Popó fez um emocionante discurso, revelando sua despedida do boxe profissional. A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu pra segurar a onda. Eu fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Pra estar aqui a minha vida toda, não vou estar. Se for pra fazer esse tipo de luta, eu não luto mais, não. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial. Nego do Borel é nocauteado e ex-BBB perde peruca em noite de lutas no Fight Music Show 5. Ele também lançou um desafio ao empresário Pablo Marçal, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo. Se Marçal estiver aqui e se veio hoje, se você é homem para concluir o que você falou desde o começo do ano, que ia me desafiar, se você for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala para esse público e para o Brasil todo que está nos assistindo. Com 49 anos, Popó é tetracampeão mundial de boxe, tendo conquistado os títulos em 1999, 2002, 2004 e 2006. Ele também detém o recorde de maior número de nocautes até a conquista de um título mundial. 21 lutas e 21 vitórias. Ao longo de sua carreira, Popó fez 43 lutas, vencendo 41, sendo 34 por nocaute.